Bom dia, olha, tá com chuva, mas nós vamos fazer uma dança rápida. Bom, vamos espalhar aí no meio. Bom dia, bom dia. Música no ar não, ainda não. Nós vamos dançar um charminho hoje, tá? Mas eu quero fazer uma boa duma aquecida. Desceu o suor da cara. Música no ar não, ainda não. Música no ar não, ainda não. Música no ar não, ainda não. Vamos lá. 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 o que eu gostei vai vai lá também solta no começo só baixei vai aqui tem que ter conclusão? vamos ver socorro olha o menino pega lá vai bom dia bom dia cruzou olha não sabia que não foi pergunte assim só para dar o risco andou para o lado vem mais um pouquinho tudo pequenininho se tivermos descansadinha dois um vai olha o som aqui vamos a ser vai vai é o chão vem vem joga vem trocou Trouxe o outro. Trouxe o outro. Trouxe o outro. Trouxe o outro. Vamos lá. Trouxe o outro. Trouxe o outro. Falta mais duas passadas. Vai fazer o outro. Com a manda pro lado. Ó. Vem aqui, vem aqui. E... Respira, respira, só. Mandou lá pra frente. Vem aqui. E... Vem aqui. Volta. Mais uma vez, hein? Mais uma volta. De novo, vai. Segura a manda com a alquim. Essa era a visão. Agora a cabeça já tá emboscando. A cabeça quer enquanto o quer. Quer? Segura a manda. Segura a manda. Segura a manda. Segura a manda. E... Saindo na ilha, vai. Ai meu sonho, meu sonho Pedinho na vez Olha a dança do patinho Vamos dar um funk já já, hein E sigo Agora eu vou mandar Feito Vai Sobra como assim, pra ver esse coração Que a dança do patinho Olha a dança do patinho Vai 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Isso! Mais um, vai! Dois! 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 Vai! Último direto! Dois! Vem com a barriga! Segurou! Desce! Mais uma, você presta só de chute aí! Segurou, na frente! Vai! 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 Jogou pro lado! Dois! Dois! Veja o outro! Força! Força! Abraão! Isso! Isso! Vai! 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 Vamos! Vai! 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 É só o lado esquerdo e não você vê uma água, tá? Era só um pedacinho mesmo. Tudo mais dentro. Dois, um. Daqui a poeira, vai. Desce. Dois, uma lateral. Dois, uma lateral. Dois, uma lateral. Dois, uma lateral. Se a queda é a deslizaria. Se a queda é a deslizaria. Caralho, vai. Dois, uma lateral. Deixe. Dois, uma lateral. 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 Sobra. Respira. Vamos. Mais uma. Sobra. 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 Ganha mania. Vamos dar uma balançadinha mais leve. Só para acabar. Só para acabar. Caramba que delícia. Uau uau. Vou juntar uma coisa na outra. Agora. Não bebe muita água não. Estou muito feliz com vocês. Lá no grupo do WhatsApp. Depois vocês entrem no grupo também. Do WhatsApp. Que lá vão ter outras coisinhas. Outras promoções. Outros negócios. Agora vamos dar uma. Dançada relaxada. Olha. Tudo de levinho tá. Olha lá. Mexe o bumbum em casa. Se não mexer não é bom não. Segura. Vem soltinho ó. Vou fazer uma coreografia que vocês já conhecem tá. Vem e um. Solta tudo. Vai ser para a nossa festa de três anos. Vai todo mundo dançar tá. Mais um. Mais um. Dois. Quatro. Cinco. Sete. Só para relaxar mesmo. Ó. Um. Um. Vamos tentar esse ó. Dois. Três. Dois. Três. Voltou. Voltou. Ó lá. Abre e baixa ó. Isso aí não é nativa. Vem. Isso. Muito bem. Parou. Um. Dois. Três. Quatro. Presta atenção. Cinco. Seis. Sete. Juntou. Ó. Vai ser aqui ó. Vou mostrar como é que vai ser. Tá. Aí vai aqui. Vai junto. Presta atenção de novo ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Sete. Oito ó. Um. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou devagar. Porque é para aprender tá. Deixa eu ir aqui na parte básica. Passo básico. Bem devagarinho ó. Um. Dois. Três. Quatro. Ó lá. Bom dia. Cinco. Seis. Tá dançando papagaio ó. Oito. Juntou ó. Um. Dois. Quatro. Atenção do papagaio. Foi. Foi. Parou. Ó lá e vai ó. Um. Bom dia. Dois. Juntou o papagaio. Vai manter a perna aberta pra facilitar. Parou. Solta. Um. Juntou. Dois. Juntou. Abre o papagaio. Seis. Sete. Parou. De novo ó lá. Um. Juntou. 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 Tapagaio. Um. Parou. E um. Três. 4 e 5, 6, 7, 8, conto com 3, 1, 2, 3, 4, abriu, 5, 6, 7, parou, de novo abre, 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, vamos acelerar, 2, 1. Parou e 1, quando acelerar vocês vão sentir o ritmo, parou e 1, abriu, 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 parou e 1, 3, 4 e 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4 e 5, vamos aprender. Parou e 1, e 5, 6, 7, parou e 1, e 5, mais uma vez, parou e 5, 6, 7, parou e 1, 2, 3, 4 e 5, mais uma vez, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 5, 6, 7, parou e 1, 2, 3, 4 e 5, mais uma vez, parou e 1. Segura aqui na base base É só pra brincar, tá? Vamos devagar, uma pra trás Sete, oito, olha lá É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E cruza um, dois, três, quatro Fica cinco, mesma coisa Seis, sete, volta atrás E um, só que é rápido, tá? Três, quatro, fica aqui, o ritmo tá certo Vai, cruzou Um, dois, três, quatro E fica cinco, seis Vamos acelerar E um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E vem, dois, eu fiz uma contagem a menos Vai nesse contagem, vai E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Volta pra frente E um Bem facinho, viu? Vamos mais uma, vem Um, dois, três, chutou Agora saiu Vai E um Essa bolhola eu nunca dei, hein? Mais uma vez, vai Anda Segura Segura e volta Segura 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 Eu não faço base Facinho base Bem Vamos fazer o primeiro Será que vocês lembram do primeiro? É a dança do papagaio Olha lá E Parou E Vamos repetir a dança, tá? Segura 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 Agriu Fica Parou E foi Abriu Fica Vai lá pra trás Voltou Segura Segura Repete Repete E Um Três Quatro Segura Segura Vou na frente Um, três, quatro E segura no passinho básico Ficou Vai lá Balança Mais um de som Vem Só pra realmente soltar e relaxar, tá? Já dá o final de estar com o alugamentozinho leve, tá? Sete, vamos Finalzinho, foi E um Segurou, e Vamos lá pra trás, e Segurou Mais um Ó, já dá pra gente entrar no baile, hein, tá? Vem Ó, eu vou mostrar mais um último passo, tá? Olha só como é que vai ser, só olha Vou virar Vou virar Segura 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 Parou Olha lá, vai ser aqui Fiz que fui, aí Vou virar Segura 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 E parou De novo aqui, ó Bom dia Ó Bate 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 É tudo curtinho, tá? Direto Vou de novo, ó Mais Bonitinha Viro Fica 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 Eu quero que faça o ritmo certo aqui Seis Parou Vamos devagar, ó Um Juntou Dois Juntou Viro Viro Deixa o pé no lugar Isso Virou Pisa 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 Aí outro lado, ó Foi Voltou Aí, ó Foi Deixa o pé Foi Deixa o pé E pisa 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 Mais uma vez devagar, ó Foi Vem o pé Foi Deixa o pé Virou Pisa Tá? Outro lado, espera Devagar ainda, tá lá? Ó Foi Juntou Abriu Juntou Foi Fechou Virou Pisa Pisa Quando fizer o ritmo fica mais fácil, tá? Pera, deixa eu me achar Segura Pera aí que eu não me achei Sete Foi Segura na base Um Mais pra frente pra vocês do canal e de todo mundo Eu vou explicar a contagem da música, tá? Quando é que a gente sente que se perdeu na música Que a música tem sempre quatro oitos que dá trinta e dois E é, é nela que a gente trabalha, tá? Certo? Segura mais um pouquinho aí, ó lá, vai Um Dois Cinco e seis Sete Oito Três Dois Dois Tá vendo, ó? Sete Oito Três Dois É sempre os quatro oitos pra ficar bonitinho na música Porque no quarto oito sempre entra um instrumento a mais, tá? Vamos fazer o passinho longo? Ó lá Três Um Se não quiser virar Se não quiser bater muito, ó Foi lá, ó Um Dois Tem uma outra volta desse espaço Vai Vai Pode ser aqui, ó Bate Bate Fica até mais fácil pra gente Trocou, vai lá Um Dois Três Quatro Fizou 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 Fica lá Agora a gente vai fazer as coreografias inteirinhas, tá? Segura na base Fica Um Eu vou fazer as coreografias inteirinhas, né? E eu vou dar só uma aceleradinha pra gente poder, tá? Se tiver o negócio, deu certo Mais um Dois E que horas são aí? Dois E que horas são aí? Ah, tá cedo É sexta-feira, gente Dá pra atrasar tudo hoje Sete, ó lá Passinho dois Sempre repete Tá E Isso De novo Vem Vem E E E Olha a chave Vai atras Vem Vem Isso E volta Puxa Volta, olha lá E Um Virou Segurou Vem Meu amor Não para não Vem Virou Virou Segurou Segurou Repete Repete Esse Mais uma vez Pra mim E Vem O outro lado Vem Espa Vira Vira Segura Cinco Seis Sete Oito Vamos acelerar um pouquinho só Só um pouquinho, tá? Só pra não dizer que eu não acelerei Você está curtindo o baile chame-lix Um Two Three Segura Agora sim De novo Vem Um Dois Vai E vai Vamos pro passinho Um Dois Segura E Segura Repete Um Três Quatro Mais Mais uma Dois Três Quatro Vamos andar pra trás Segurou Bom dia Volta pra frente Segurou Segurou Mais uma vez Segurou Segurou De novo Vira Três Quatro Segurou Olha o viro Vamos virar Vamos virar Pé de fica Um 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 O outro lado Vamos virar Segurou E Um Só no passo Mais E Um Só mais um pouquinho Vai E Um Sol 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 Sete Abre E A doida pirou Segura Segura Que que é Viado Segura aí Poxa Começa tudo De novo Que coisa Mais Viadagem Você está Curtindo O Baile Chá No Desculpa Nossa Falha Tá Era só Pra treinar Algum Fantasma Posou ali Tá Porque eu Não Pontei Naquilo Como que a gente Ensaia mais Juro que eu Estou acabando Gente É que eu Precisava Dar uma Dançada Forte Hoje Vem Abre 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 Paro E Um Três Quatro Cinco Sete Oito E Um Três Quatro Vamos lá Pra Três Segura Volta Pra Frente Segura Mais Uma Vez Vem Segura Segura Volta Pra Frente Segura Olha Voltinha Ficou Virou Vem 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 Tropo E Vem Virou Virou Puxa Vem 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 Só pra acabar Vem Para não Continua Deixa eu ver Deixa eu ver Ai que bonitinhos Isso aí Vai Cinco E Sete Abril E Um Três Quatro Sete Sete Oito Só bem Passinho Oito Seis Quatro E Com Mil Passos Tá Um Dois Vem Patrabe E Um Dois Vem Patrabe Isso aí Vamos Vamos Atrás Puxa 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 Mais uma vez Eita que delícia Olha o giro Viro Viro Seguro 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 E um Olha o giro Seguro Seguro Mais uma vez Repete esse Isso Vem aí Com atenção Olha o giro Vai De novo E vem E um Isso aí leisinha Dá pra ver tudo Tá aqui E vai 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 ó Vou colocar só mais um passinho E vem Fica Fica E vem Fica Fica E vem Fica E vai Fica pra lá Fica pra cá E vem Fica pra lá E pra lá E pra lá E pra lá Pra cá De novo É quase um Michael Jackson Só lá E fim E fim Vai Segurou 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 8 e 15 8 e 15 8 e 15 De novo Vai Isso aí Dona Terezinha Tá tudo em ordem Isso aí Vamos lá pra trás Isso Vai Vai E o C vai Gritem E tem Um Isso de novo 3 e 4 Olha o giro Olha o giro Segurou Segurou Virou Segurou Segurou Vamos fazer do Michael Jackson Vai E Ficou Ficou Vai Bom dia Ficou Ficou Esse é maravilhoso Ficou Ficou De novo Vem Vem Ficou Isso Dona Aira Vem Respira Assopra Respira Assopra Bom dia Alonga lá Volta Achei que essa câmera tá dando umas travadas Até a contada tá cansada Querida Continua Tem muito trabalho ainda hoje Me bem Aí Muito bem Abriu Respira Estica o braço lá em cima Desceu Vira lá pro ladinho Joga o braço lá na frente Estica o braço Mantenha aí Fica aí que eu vou te ligar aqui Quero ser música Segura lá Respira Fã lá embaixo Vamos dar uma alongadinha na coxa Da aula de quarta-feira Que a mente tá dolorida Aqui atrás Sobe a ponta do pé Isso é bom porque criou músculo Se doeu É porque criou músculo novo Jogou a fibra de gordura fora A fibra não A gordura que fica entre o músculo Respira A nossa aula geralmente Respira de ladinho Joga lá na frente Estica aí A nossa aula Como a gente trabalha Bastante com o músculo Numa pressão Na área de esforço dele já A gente já é como se espremesse Uma esponjinha Tá E o músculo fosse tirando Aquela gordurinha Que fica entre a fibra do músculo Desceu Por isso dá essa dor Porque a gente É como se arranhasse o músculo Pra criar É um peeling No músculo Pronto Sobe a ponta do pé E subir no outro Não subir? Subir Ah tá Maravilha Vira Eu não vou esfriar muito O corpo da gente não Tá gente Respira Solta Que é nessa hora Que pode dar as pelamunhas Segura Volta Deu pra dar uma suadinha aí gente? Ai que delícia Gostei Respira Empurra Traz por cima Esse movimento aqui ó É pra estabilizar o Ki Ou seja A força vital Que tem dentro da gente Então a gente faz toda a energia de cima E põe no nosso corpo inteiro Respira Mais devagarinho Respira Assuma Pra baixo um pouquinho Mais duas só Vai E a última Só juntou a mãozinha Namastê Maravilha Um beijo pra vocês Um ótimo final de semana Quero agradecer A todo mundo que tem ajudado Vocês que estão se inscrevendo Tem mais de sete mil Eu acho que cento e trinta pessoas Poxa vida Que da hora Pode pegar aí Tá E Aqui a Cris Pra quem queria saber Quem é a Cris Tá aqui a Cris Tá A Josi A Josi Que é a mãe da Juju Juju É isso aí Juju agora tá mais calma Vai todo mundo subir já Eva Um beijo pra vocês Bom dia Obrigado viu Eva Até segunda Amém Amém